É dia 12, digamos assim, é o grande chama para o rodeio, né? A gente começa a partir das 6 horas da manhã com a cavalgada e à noite tem também a escolha da rainha do rodeio. Então, digamos assim, que é o pontapé inicial para o início das festividades do rodeio no nosso município. A gente começa ali, a concentração está marcada para a partir das 6 horas da manhã no CTG, com o pessoal que estiver nos assistindo, aí já vão se programando para levar seus cavalos cedo, que o pessoal do INDEA tem que fazer a fiscalização dos exames, da carteira de vacinação, do GTA, tudo certinho. E pode a gente destacar também que é preciso ter uns cuidados quanto à documentação do INDEA, mas também quanto à presença de menores no evento, né, secretário? Isso, com certeza. A gente já fez os ofícios, convidando, direcionando a toda parte dos órgãos fiscalizadores, bem como a Polícia Militar, Conselho Tutelar, tudo. Eles vão estar fiscalizando no evento. Então, assim, além da fiscalização animal por parte do INDEA, que é ação sanitária, tem também a fiscalização humana, digamos assim, né, parte de menores presentes no evento, tentando consumir bebidas alcoólicas, etc. É totalmente proibido. E o percurso desta cavalgada, secretário? É, a gente vai estar saindo ali do CTG, vai direcionar ali para a rua Acorizal, né, que é aquela rua lateral ali, a escola agrícola. A gente vai até a Avenida Guiratinga, subimos ali até no portão da escola agrícola, pegamos ali à esquerda na parte da Avenida Cuiabá, Avenida da Escola Agrícola. Vamos atravessar a BR ali até na 7 de setembro. Vamos descer na 7 de setembro até nas proximidades ali da padaria Pão Dourado. Vamos atravessar, subir do outro lado novamente até na Praça da Feira. Na Praça da Feira a gente vira à direita, passa ali nas proximidades ali da Igreja Luterana, continua ali passando ao lado do Complexo de Anari Ribeiro, até na Avenida Guiratinga. Avenida Guiratinga a gente sobe, vira à direita novamente na rua lateral à escola agrícola e encerramos no CTG. E a população é convidada para participar, os que vão participar a cavalos, mas também a população para ir assistir a esse evento. É, sim, com certeza. A gente pede até que a população prestigie esse grandioso evento. Faz muito tempo que não tem uma cavalgada desse tamanho, desse grande porte assim no nosso município. E pedimos também a colaboração da população, que não, digamos assim, não aterrorizem os animais, não gritem, não joguem pedras, não soltem fogos, porque assim, os animais podem assustar e infelizmente o que era para ser diversão acaba acontecendo aí, ou a partir talvez até de uma tragédia. E vai ter algum evento após a finalização desta cavalgada? É, a nossa perspectiva é encerrar ali a partir das 10h30, 11h da manhã no CTG novamente. O pessoal da escola agrícola vai estar lá vendendo o almoço para a população lá que estiver lá presente. Que esse almoço é uma renda que eles vão reverter para a formatura dos alunos no final do ano. Então, assim, o pessoal que estiver na cavalgada ou o pessoal que não estiver, que quiserem ir lá prestigiar o evento, tem essa parte do almoço também que a escola agrícola vai estar fornecendo lá juntamente com o bar, vendendo bebidas lá para o pessoal. Obrigado.